É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Yeah, that's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want É demais É demais É pesado Não há paz There's no peace All you want From me Is real Expectations É demais Eu vou te dar Eu vou te dar Meio que se cuide, quero que se cuide Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself I want you To get you from this person who will follow you And in the deep connection To see through this point of view There are so many special people in the world There are so many special people in the world In the world All you want, all you want Everything you want É demais É pesado Não faz Tudo que quer de mim É demais É a real expectation Now we're falling 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 To the night Falling Falling To the night Falling 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 To the night To the night Falling 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 To the night Falling 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 Expectativas desleais Yeah, that's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only worse And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want to give me It's too much It's heavy There's no peace All you want from me Is real Expectations Medo se segure Quero que se cuide Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Now even if you hold yourself I want you To get you From this person Who will follow you It is a deep connection See through this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want All you want Tudo que quer me dar Tudo que quer me dar Tudo que quer me dar É pesado Não há paz Tudo que quer de mim É reais Tudo que quer de mim FALING, FALING, FALING